Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Aqui em Fala Gabriel, bem-vindos ao canal Fitness Flexível e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Lembra que eu falei no vídeo com o Cauã que eu iria ajudar ele a montar a dieta e escolher os melhores alimentos pra ele começar a ganhar peso aí? Pois é, o dia é hoje. Vambora! Mano, sabe uma coisa que eu peguei ranço? É disso aqui ó, YouTube. Toda vez que eu ligo o celular começa essa merda, velho. Tá que pariu. Tudo bem, tudo bem, YouTube, ok, né? O meu problema é que é assim ó, toda vez que toca YouTube, quando eu conecto o meu celular no carro, é porque não deu certo o que eu queria fazer. Tenho certeza que a Apple conseguiu fazer milhares, milhões de pessoas odiarem YouTube, na moral. Se eu dei YouTube por causa disso também, comenta aí. O que você tá comprando aí, Joe? Não posso falar, é segredo. É comida, pelo menos, né? É, é. É de beber. Já começou assim, né? É beleza. Como é que tá o braço aí? Mano, eu tô com dor nesse braço aqui, agora até quando eu tô conseguindo mexer, mas esse aqui ainda tá meio foda. As veias tão tudo saltadas, ó. Tô monstro já, né? Monstrosauro. Não consigo esticar o braço, ó. Fica assim ó, tem que fazer assim. Já se pesou alguma vez depois? Não, eu esqueci de... Eu vou hoje de novo, vamos pesar. Pra não trazer os resultados. Mas tu treinou de novo, né? Sim, já fui quarta-feira. É, quarta-feira. Duas vezes já. Então é isso, menino Cauã. Vou botar um peso aí nessa carcaça, né? O que é esse suco de uva aí que tu tá tomando aí? É, um suquinho natural de uva. Tem que tomar sucos naturais, não pode ser tangue, nem pulpa, não. Tá sabendo bem. Bom, ele precisa de bastante carbo, a gente já vai entrar nesse assunto. É, a gente vai ver alguma coisa aqui pra comer. Eu vou colocar o computador, eu trouxe o computador pra gente calcular os macros dele. Eu vou usar a calculadora do Gorgonoid pra ficar mais fácil. Eu até vou deixar o link aí na descrição. Todo mundo tá lendo torto, tá? F***. Eu entrei aqui, a calculadora do Gorgonoid, ó. Dá uma olhada no link que tá aí, tá na descrição também. E eu botei aqui os dados dele. Você é masculino, tá barba aí. O que é f***, né, velho? Ele é mais novo que eu e tem muito mais barba do que eu. Faz a barba, desde uma semana já tá tudo aqui. Tá entrando na boca, ó. Aí eu fico uma semana e meia fica assim. Masculino, ectomorfo. Isso aí, tu sabe o que é ectomorfo? Cara, eu sei mais ou menos baseado nos vídeos que eu editei pra ti, mas não sei assim exatamente o que é qual, qual que é qual. Entendi. Ectomorfo é tu, tá magrelo. A diferença básica é a seguinte. O ectomorfo é o magrelo, magro de ruim. O endomorfo é o que engorda fácil, o cara que ganha peso fácil, mais parrudo. O mesomorfo é o que tem a genética f***. Já é musculoso sem fazer porra nenhuma, praticamente, quase não engorda. E ele treina e já ganha massa muscular. É a genética dos deuses, basicamente. Ele tem 1,89m, o menino é alto, 60kg, como vocês viram no vídeo lá, no outro vídeo. 22 anos. Aí com esses dados, a calculadora já deu aqui. A taxa metabólica basal dele, 1772 calorias. Se ele ficar em repouso sem fazer porra nenhuma, ele gasta isso. É o que basicamente tu faz porra nenhuma, fazia até agora, né? Aí aqui ele dá vários níveis de atividade aqui, eu selecionei o 2, que ele treina 1 a 3 vezes por semana, né? E ele tem um trabalho sedentário, digamos assim, então tá ótimo. Então o gasto total dele por dia, 2.304 calorias. E eu coloquei aqui ganhar peso agressivo, né? E aí ele deu aqui, a gente vai fazer uma experiência com ele, ele seguir exatamente o que tá aqui na calculadora. E aqui ele dá o estado atual dele, que é número 1, magrelo. Não se sente ofendido se chamar de magrelo, né? Não, eu acho que tá mais que justo. Pra não falar, sei lá, esqueleto, paus, bicho pau. Bicho pau. Já fui chamado. E aqui a quantidade de macros dele, referentes a essa quantidade de calorias. No caso aqui, 120 gramas de proteína, que tá dentro daquele range de 2 gramas de proteína a cada quilo de peso dele. Ele tem 60 quilos, vezes 2, 120. O cálculo de gordura dele aqui também deu entre isso. Talvez iria pra aumentar um pouco, mas vamos seguir aqui o que tá na calculadora dele. E a grande quantidade, essa quantidade é enorme, tá? 453 gramas de carbo. É isso que ele precisa comer pra bater aí as calorias. Então ele tem que comer proteína ok, não é tanto assim, é pouco até. 120, mas ele não precisa de mais do que isso, porque ele não tem muita massa muscular. Então o corpo dele ainda não precisa de tanto. E ele precisa comer muito carbo pra ganhar peso. Uma das formas até, uma pessoa que tem dificuldade de comer muita comida, comida sólida, pode utilizar. É uma dica que eu dou, contrário pra quem quer perder peso. Que é exatamente isso, tomar calorias. Porque isso aí vai passar direto e vai absorver todos os carboidratos que tem aí. Esse suco, suco. Hoje é sexta-feira, tá? Vou dar o desconto pra menina. Black Friday. Suco de cevab, de uva. Suco alcoólico. Mas assim, é uma dica aí pra quem quer bater suas calorias de forma mais fácil. Tome suas calorias, tá? Vai lá no MyFitnessPal. Eu vou até mostrar aqui no meu, se eu fosse o Cauã, por exemplo. Tu vem aqui, coloca Goals. Aí depois de responder todas as perguntas lá que ele dá no começo. Aí vem aqui e simplesmente digita lá as calorias que o site te deu. E coloca aqui as porcentagens até chegar o mais próximo possível no objetivo que o site te deu. É só isso. A gente vai setar isso no celular dele. Ele vai baixar agora. E aí ele já tá pronto pra começar a fazer a dieta. Ele não vai precisar pesar as coisas agora. Acredito que não precisa. Isso era a primeira dúvida mesmo. Eu acho que dá pra tu ir mais no olhômetro assim. A gente até podia fazer uma experiência. Ver se ele vai ganhar peso assim ou não. Se ele não estiver ganhando, pode ser que ele esteja contando errado as coisas. E tá contando pra menos ou pra mais, não sei. Como ele é iniciante, só de ele começar a comer mais frequentemente, mais comida. E tentar alugar e ter uma noção mais ou menos do que ele tá comendo. Já vai, eu acho que acredito que já vai dar resultado pra ele. E treinando, né? A gente tem que treinar de novo, inclusive. Hoje vai treinar de novo. Olha só, sexta-feira o cara tomando chope pré-treino. É, não é? Pra dar um gás assim. Pra amenizar a dor, né, cara? É isso, é. Então tá bom. Tem alguma dúvida aí? Alguma coisa? Tá nervoso? Cara, por exemplo assim, qual que é uma dica? Porque tá doendo pra porra, entendeu? E aí o líquido a gente não pode tomar relaxante muscular e tal. Que dá ruim. Exatamente. O que faz daí? Espera. Só aceita, assim. Não existe nada assim pra aliviar. Não desista. Essa que é a parada. Tipo assim, vai ser... Eu pergunto mais porque tipo, por exemplo, que nem ontem eu tive que editar um vídeo pro Gabriel enquanto eu tava editando o vídeo. Simplesmente eu tive que parar de 5 em 5 minutos eu tinha que dar uma pausa, esticar os braços porque não dava, assim. Se eu ficava com os braços muito tempo assim... Tava acordando de noite também com dor. Tava foda, mano. Não conseguia dormir direito, sabe? Então tava num nível já meio absurdo, assim, que você vai pensando, cara, por que que eu tô fazendo isso? Não, mas isso aí é normal. E é o teu corpo te dizendo, cara, olha só. Eu devia estar usando os meus músculos aqui, que eles existem pra alguma coisa. Então é basicamente isso. Tu tá tirando algo que tava, infelizmente, inutilizado. 22 anos. E aí tu começou a usar ele um pouquinho pra que ele serve. Ah, e outra dúvida, assim, por exemplo, como eu sou meio leigo, assim, e tal. Eu sei que tem um instrutor lá em educação física quando você tá fazendo e tal. Mas, por exemplo, vai que eu faça algum tipo de exercício errado. Como é que eu diferencio, tipo, sei lá, essa é uma dor normal, certo? Geralmente, se tá no músculo, tá suado. O problema é quando tá numa junta ou, sabe? É algo que dói quando tu mexe, alguma dor, tipo, sabe aquela dor aguda? Essa é uma dor de tá ardido, não é? É, tipo isso. É. Quando é dor aguda mesmo, aquela coisa que, sabe? Tem que parece um, sabe? Quando torce o tornozelo, essas coisas. Essa dor é que não é certa. É, exato. Essa é a dor só que tá ardido. Acho que é isso. Acho que é isso. O básico é isso, porque é claro, né? E toda vez que tu for fazer um exercício, cara, pede pro cara aí, tô fazendo certo, tá certinho e tal. Espera aí, Ti, é mais uma coisa que eu quero perguntar, velho. Ah, tá. É sobre treino mesmo. Por exemplo, você tava fazendo treino, né? Eu sou uma pessoa que, eu nos últimos, nesse segundo dia, principalmente, de treino, eu não tava conseguindo chegar nas séries completas, por exemplo. Eu não conseguia fazer a 3 de 15, entendeu? Aí chegava numa hora que já falhava e tal. O que que eu tenho que fazer? Tipo, eu paro, dou o tempo, termino a sequência de 15, faz de novo? Não, não. É o seguinte, cara. O certo não é você contar até 15, o corpo não quer isso. O certo é atingir justamente isso que aconteceu contigo, é a falha. É tu fazer o teu corpo ir até o limite. Tu não conseguiu? Suado. Uma hora tu vai chegar nos 15 lá, mas não, esse é o de menos, entendeu? Entendi. Não é isso que tu quer. Tu quer realmente chegar à falha. Tanto é que existe treino que o cara faz 5 repetições, 6, cara. E a última, porque eu tava falando que o meu braço esquerdo é mais fraco do que o meu braço direito, e o meu braço esquerdo chega na falha antes. E daí eu tenho que, tipo, eu paro ou, sei lá, tipo, continuo com o outro? Não, não, não. Aí termina e já... Isso não pode causar um desequilíbrio. Vou colocar com o braço grande aqui. Eu acho que era isso. Então beleza. Então vamos comer e depois fazer a chcompeia com o menino. Meu Deus do céu. Tá bolado aí, bicho? Acho que tu fez a escolha certa? Deve estar faltando bastante coisa aqui. Não em quantidade, talvez. Tá bom. É. Já fala sobre isso. Esse é o prato dele, esse é o meu. O teu conseguiu ser maior ainda. Quem precisa ganhar peso é a beleza. Então, o que tu acabou de falar? Falei que normalmente, se eu não estivesse aqui contigo e pá, eu não teria pegado essa quantidade inteira de comida. Pois é. Eu realmente falei assim, ó, cara, pega mais, pega mais, pega mais. Isso é uma coisa que muito cara que é magro de ruim, fala assim, ó, como de tudo nem engordo, como de tudo nem engordo. É que eles focam muito no que ele pegou. Tipo, olha só o que ele pegou. Eu deixei ele escolher sozinho, mais ou menos, e ele escolheu isso aqui. Eu falei, ó, pega frango ali, que é uma coisa que tu gosta e tal. O cara vai lá e pegou o frango empanado, óbvio, né? Mas beleza, ele precisa de caloria. Ele pegou, basicamente, só carbo, gordura, um pouco de proteína, porque eu pedi pra ele pegar. Tá, ele pegou um peito de frango normal. Ele me botou mais dois no meu prato. Aí eu botei mais dois, porque ele precisa de proteína. Claro que não tanto, porque a gente viu nos macros lá. E olha o que eu peguei, por exemplo. Eu peguei bastante peito de frango, um pouco de arroz, um pouco de feijão, bastante salada, porque eu não tô com as quantidades tantas de calorias que ele precisa comer, igual eu, né? Diferente. Sério salada. Só uma coisa que tu tem que começar a comer, cara, que é muito importante. Eu sei que eu vou te dar multivitamínico pra tomar, mas é importante você começar a comer salada, até pela saúde e tal, os caras. Ele precisa de caloria, mas comer só lixo. Mas só coisa boa não dá, só coisa boa não dá. Tem que comer umas coisas ruins. Não, cara, não é ruim. Depois aprende a gostar. Eu adoro salada, por exemplo. Não gostava, mas agora eu gosto. Viu como as pessoas acham que comem demais e não comem demais? E ele falou que vai sofrer pra comer isso aí. Tu acha que vai sofrer? Nossa, eu vou sofrer muito. Mas tem uma parte... Vocês lembram do desafio do Gabriel, das 20 mil calorias? Mas é tipo isso, com esse prato só. Vamos jantar aqui e a gente volta daqui a pouco quando ele começar a reclamar. Eu já acabei aqui e ele tá aí, lutando. Até que tá indo bem. Fé no pai, fé no pai que vai. É, vai conseguir. Tá foda. Por isso que eu dei a dica antes do suco e das calorias líquidas. Porque ele precisa de carbo. Sei que açúcar, no caso, não é o melhor carboidrato que tem. Mas pro cara aí que não consegue comer, e ele já falou que ele não é magro porque ele come pra caralho e não engorda. Ele realmente não come, né? Come pouco. E esquece de comer também. O grande problema é esquecer. Melhorou a tua fome depois de começar a treinar? Não muito, mas já é perceptível. Deu mais fome. Viu? O cara começou a gastar mais energia, o corpo pede, cara, nutriente. E o corpo dele vai lutar pra ficar do jeito que ele tá. Então ele tem que, olha aí, ó. Dá o bíceps ali, ó. Pelo amor de Deus, deu um soco e quebra no meio. É legal que já tá fibradinho, só falta botar o tamanho aí. Olha isso aqui, ó. As enfermeiras vão gostar de tudo. Tu tá vendo que eu não consigo enxergar o braço, né? Tá torto aqui, ó. Vai nem fudendo. Vai lá, força aí, come aí, meu irmão. Come até a falha. Aê, até atrás, quase 99,9%. Esse aqui tá pedra. Ah, tá, tá estragado. Beleza. Parabéns. Obrigado. O senhor passou o primeiro teste. Ai, cuidado também. Mas é foda, né, cara? Quer dizer, eu não sei como é isso porque eu como que nem um desgraçado. Se eu quisesse, se eu pudesse, né, eu comeria. Mas infelizmente, começa a acumular gordura. Mas os 20 minutos que ele acabou de comer e eu ainda tava comendo. Nem agora. É, eu peguei mais comida com menos calorias, no caso, né? Vocês viram. Então, é isso. O menino tá ali triste. Ó o cara, velho, shapeado aí. Meu Deus do céu. O cara é shapeado, joado? O cara tá bolado com as veias já. Nunca era assim? Nunca. Nunca foi. Tá tudo saltado. Obrigada. De nada. Moça, fica com Deus. Tamo junto. Tá nóis. Agora a gente tá indo no mercado. A gente vai tentar fazer umas compras aí pro Cauã. Um dos alimentos que ele mais gosta e que são melhores aí pra dieta dele. Pra aqueles marcos que a gente calculou. A gente já viu que sozinho ele não faz as melhores escolhas na comida, né, cara? Então, acho que eu vou dar um help pra ele. Mas tudo, cara, sempre, sempre pensando assim. Tentando aliar o que ele gosta ao que é melhor pra dieta dele. Porque assim, não adianta nada a gente pegar um monte de batata, batata doce, frango e passa de amendoim ou o que quer que seja, um azeite lá pra bater a gordura se ele não gosta disso e não seguir adiante. Então, a gente vai tentar, já descobri que ele gosta muito de macarrão, por exemplo. Então, é uma ótima massa pra ele comer, um ótimo carboidrato aí pra ele comer. Pode ser integral? Pode ser? Pode, pode ser. Pode ser aí pra ele bater as fibras. Eu ia trazer uns suplementos da Growth pra ele, tipo, por exemplo, multivitamínico, que é só uma cápsula ele toma lá e já dá um help aí nas vitaminas dele, que provavelmente ele tá em déficit. Mas eu vou dar aí um kitzinho de suplemento pra ele, que o menino tá merecendo, tá esforçado, tá todo fodido aí, então tá merecendo. É outro dia, e eu vim aqui trazer pro menino o que que tem aí. O que que tem aí nessa sacola? Cara, então, aqui, Whey. Wheyzinho da Growth. Da Growth, é. Pra ajudar o cara. Novembro Flex. Tá sabendo já. Trouxe um sorvete de creme, acho que ele vai gostar. É, eu já ouvi falar muito desse aqui. Todo mundo, cara, é esse que esgota, né? Exatamente. E aí, só usar três, como ele não tem balança ainda, três desses scoopzinhos assim, a gente já vai bater praticamente 24 gramas de proteína. É isso aí, bicho. Então tá, valeu, cara. Muito obrigado. Falou. Valeu, tem mais. Quero ver, hein? Quero ver esse muque crescer. Pode deixar. Sofri aí, bicho. Já tô sentindo dor. Já o aquecimento pro treino. Nossa senhora, nem fodido. Nossa, mano, eu tô muito fodido hoje no treino, sério. Nossa, vai dar muito ruim. Normal que tu vai lembrar disso. Tu vai ver esse vídeo aqui, velho. É, daqui a uns meses eu vou olhar assim. Vai tá monstrão, vai pensar, caralho. Vai dar um bosta. Provavelmente ainda você, né? Meu merda, mas tudo bem. Então, estamos aqui no mercado. Primeira comprinha que a gente fez aqui pro menino é iogurte. Ele falou que gosta bastante. Então a gente pegou iogurte integral. Tem pouco açúcar. Sabor natural. Sabor natural, já ensinei ele a como utilizar o app pra colocar, pra escanear o código de barras. Fácil demais, né? Muito easy. Isso aqui pra ele mandar de uma vez o pote inteiro com granola que a gente vai pegar agora, que é uma fonte de carboidrato pra ele. Com bastante fibra também. E como ele precisa de bastante caloria, a granola é uma fonte muito densa de calorias. E tu come sem nem perceber. Não precisa comer tanto, mas come bastante na forma de calorias. Vou estragar. Não sei se eu já comi granola. Hum, granola. Outra opção aqui pro menino mandar bastante caloria pra dentro, leite em pó integral. Então eu perguntei se ele gosta e tal, ele falou que gosta. Então a gente vai mandar aqui pra ele colocar por cima das coisas e deixar ainda mais calórico ainda, porque ele sabe que ele precisa de bastante caloria. Então, leite em pó. A gente pegou aqui granola. O Caô tava com medo de não gostar, ele não queria pegar o grande. Me rendi. Mas eu tenho certeza que tu vai gostar. Eu quero que tu então filme em casa a tua reação comendo a primeira vez e coloque agora nesse trecho agora. Calma do futuro. Fui. Hum, muito bom. Aqui no açougue, vai pegar um músculo pra ganhar músculo. É isso? Quase. Patinho. Patinho não, é colchão mole. Que é carne moída de primeira, né, cara? Que é praticamente só proteína, tem um pouco de gordura. O menino comer aí. Dá pra fazer hambúrguer, dá pra fazer um monte de coisa. Não vou falar nada, né? Primeira coisa que o cara pega, cerveja. Não é pra mim, é pra um amigo meu. Então é isso, a gente acabou de configurar o app dele com aqueles macros que eu mostrei no... Que a gente fez lá no shopping. Deu pra entender mais ou menos, eu sei que é muita informação no começo, é difícil realmente. Eu acho que eu, na verdade, entender, eu entendi o que tem que fazer, né? Comer pra caralho. O negócio é tu se regrade, tu sempre não esquecer de botar a parada no aplicativo toda vez que você for comer e tal. Mas eu acho que é questão de costura, né? É, tipo assim, o aplicativo é uma ferramenta só de controle. Igual, por exemplo, tá querendo economizar pra alguma coisa, é melhor tu saber exatamente quanto tu tem na tua conta do que não saber. Por exemplo, eu gosto de usar essa analogia que eu acho que dá pra entender bastante. Por exemplo, tu quer passar, tu tem uma rua, tu tá correndo de carro e tu sabe que o limite de velocidade é 60 por hora. Imagina que se agora, do nada, teu carro ou o ponteiro some. Tu tem uma noção mais ou menos, mas tu vai, pra garantir o que o cara faz, ele vai bem devagarinho, pra garantir que ele não vai passar mais de 60. Agora, se tu tem o ponteiro, tu consegue passar bem próximo. Se tu não tem o ponteiro, tu pode errar muito pra mais ou muito pra menos, entendeu? Porque a gente não quer isso que aconteça. Não é nada mais, nada menos que uma... Tá que controlar, né? É um ponteiro, cara. Um norte pra você aí, pra tu poder ter o controle. E eu já falei pro Kahn, pra ele se pesar todo dia. É muito importante, porque assim, no começo tu não vai ver muito resultado, tipo no espelho, ó, tô ganhando peso, tô ganhando. Tô ficando mais forte e tal. A primeira coisa que ele vai notar é o ganho de peso na balança. Por isso que ele tem que tá comendo com bastante frequência e pesando. E isso vai servir de motivação. Porque se tu vê que a balança tá aumentando, quer dizer que tu tá no caminho certo, tá comendo mais. Mais alguma dúvida? Eu acho que as dúvidas que eu tinha, tirei tudo agora. Só tô um pouco preocupado que vou treinar daqui a pouco. Vocês viram a dificuldade que eu tive pra levantar uma caixa de vinagre? É assim no começo, cara. E outra coisa, a gente não comprou. Tipo, muitas coisas que poderia ter comprado, tipo peito de frango, banana ou ovos. Ele já tinha em casa, então por isso que a gente não comprou mais. Então a gente comprou algumas coisas que ele não tinha só. E é isso, cara. Ele vai ter sempre com o meu WhatsApp ali. A gente vai estar sempre dando dicas aí. A gente vai fazer um vídeo mais pra frente com... Eu ensinando ele a fazer um shake proteico aí de mil calorias. Vai ser bom pra quem precisa, porque como eu falei antes, tomar as calorias é a forma mais fácil aí quem tem dificuldade de comer. Tem bastante vídeo legal pra gente fazer isso. É só o segundo. Queria agradecer a vocês, inscritos do Gabriel, aí pelos comentários do último vídeo. Eu achei muito foda. Principalmente os comentários que estão me zoando. Eu achei muito uma da hora. Teve vários lá ali que eu achei bem engraçado. Mas obrigado aí a todos que se inscreveram no meu canal. Tive mais de 200 pessoas no seu canal que se inscreveram no meu canal. Comentando nos meus vídeos e tal. Dizendo pra eu não parar, motivação. Isso é muito legal. Realmente dá um gás pra continuar. Ainda mais eu que sou uma pessoa que desiste por praticamente tudo que começa a fazer. Não, eu vou botar o endereço dele no próximo vídeo. Aí vocês vão lá cobrar o cara, velho. Quanto vocês podem cobrar no meu canal que vai estar na descrição. Vai piscar agora aqui embaixo. Eu que mando nesse vídeo. É, hoje ele que vai editar então. Mas é isso aí. Valeu, Cauã. Valeu, cara. Obrigado aí pela motivação. Pô, cara, eu tô muito esperançoso de verdade. Porque a gente viu o cara que já tem o tanquinho ali. Já todo veiúdo já. Pô, pelo amor de Deus, velho. Respeita isso aqui, velho. Respeita a minha história. É isso. Vamos botar o cara ficar grande. Grande não, porque não é assim do nada. Mas ele vai dar uma enchida na carcaça. Vai ficar um pouco melhor aí. Fica menos raquítico. É. Fica saudável, né? Fica mais saudável, né? E eu tenho certeza que tu vai gostar bastante, cara, se tu se dedicar. Vou tentar, vou tentar. Vai conseguir. Vou conseguir, como eu ia dizendo. É isso aí. Valeu, cara. Muito obrigado. Até mais.